O universo nerd é extremamente acolhedor, nós sempre estamos abertos a explicar qualquer coisa. Não existe pergunta idiota, o que existe é pessoa idiota que pergunta. Mas assim, eu sei que vocês nerds que gostam dos Vingadores e tudo, não tem muita paciência com a gente. É, que bobagem, isso é uma lenda, só uma lenda. Nós adoramos o povo aí, que não é nerd, são os trouxas, os trouxas. Então fala o nome de um programa, de uma série, uma coisa bem comercial aí. Bem comercial, de super heróis, tem os titãs que saíram agora, da DC, nós temos aí. A titãs, eles são cantores. Eu separei aqui algumas perguntas, espero que você não fique nervoso. Não é de forma alguma, vamos lá, eu gosto de inserir, ter esse chamado a pessoa curtindo o universo dos super heróis. Ó, eu fiz uma, assim, eu fiz uma pesquisa aqui e aí eu vi que nesse filme aí tem um homem de ferro, né? O homem de ferro, certamente, Tony Stark, o homem de ferro. Se tem um homem de ferro, o maior poder dele é passar roupa, assim. Ah, ah. Porque, fica uma... Não, então, o homem de ferro é o Tony Stark, ele é um inventor, um engenheiro, bilionário, filantropo genial, que criou uma armadura, aliás, várias armaduras para combater o mal. Este é o homem de ferro, por isso que é a armadura de aço. Aí o apelido Iron Man, o homem de ferro, viu? Eu fiquei nervoso, me expliquei direitinho para a colega. Tá, 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 tem outra pergunta aqui, ó. Tá, vamos lá. Vai ter os Vingadores com todos os super heróis. Todos, todos. Do mundo, né? Os mais poderosos da Terra. Os mais poderosos da Terra. Por que que não tem um super homem? Ah, não. Sabe, eu acho sacanagem. Isso, isso foi máfia que vocês fizeram e tiraram o super homem. Eu acho que é inveja. Olho gordo, não é não? Ai, então, Meiroc, existe a Marvel e existe a DC Comics. São coisas diferentes. Super homem é de outra, outra desenvolvedor, outra coisa de HQ, que é a DC, a Marvel, que é a dos Vingadores. Então são coisas diferentes. Para a cinema, nada a Marvel. No filme Os Vingadores, que pelo jeito eles são vingativos, que já tem um rancor aí no coração, vai aparecer o Batman ou não? Não vai aparecer o Batman. Porque o Batman é DC. Marvel, viu? Descer, Batman. Não vai aparecer o... Mas você tá bravo, não? Não, não, não. Você tá bravo? Tô ótimo, tô ótimo, tô fluindo, tô fluido. Eu não entendi essa parte que o Batman vai descer. Que parque que é isso? Não vai aparecer o Batman, super homem, Mulher Maravilha, também não vai aparecer no filme. Mas como é que ela não vai aparecer? Porque ela tem aquele jato invisível. Às vezes ela tá no filme e ninguém viu. Vocês já pararam pra pensar nisso? Meiroca, confia em mim, não vai. Vai na minha, não vai. Tá, beleza. E agora, eu fiquei sabendo que tem um tal de D-D-Pool. Quem? D-D-Pool. Ele é um dos Trapalhunes. É D-D-Pool. D-D-Pool, personagem vivido no cinema. Rairo Reinhardt. Ah, tá, tá. Ele quebra a quarta parede. Ele é divertido. Mas ele é tipo assim, ele é o Homem-Aranha com uma espada, assim. Ah, não, não, não. Eu tô meio perdida. Oi. Você tá chorando ou não? Tá chorando? Olá. Oi. Tá tudo bem? Não, então, são personagens diferentes, velho. D-D-Pool é o personagem. Homem-Aranha é outro personagem. Eles nem conhecem. Eles nem é amigo. Nem é brotheragem normal. Aí também é sacanagem. Mais um que eles deixaram de fora aí da patota. Muito vingativos. Agora, por que não chama vingativos e não ving... Bom, se o Hulk, ó, o Hulk, esse é mais... É o Hulk que todo mundo conhece. O Hulk, quando ele fica nervoso, ele fica verde. Que vergonha, eu tô aqui. Então quer dizer que o Lanterna Verde, ele é mal-humorado o tempo todo, assim. Ele vai batendo em todo mundo, tipo o Rodrigo Carneiro quando tá nervoso. É isso, não? Tem como você me falar, porque... Então, o Lanterna é da tropa dos Lanterna, é desse. Desceu a porrada, é desse. Tem como é desse. Tá, mas uma outra pergunta, então. Por exemplo, a viúva negra. Viúva negra. É tipo a Nazaré, né? Do filme. Ela vai pegar as joias do infinito, né? É isso? Não sei, eu não sei. E me conta uma coisa. Será que ela é conhecida como aquela mulher, a Natasha Romanel? O que é? Ô, Thanos! Estamos dentro de novo, Thanos! Nossa! Nossa!